Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O Governo Federal toma medidas efetivas para combater a seca no Nordeste. Uma delas envolve as obras de transposição do Rio São Francisco. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, explica sobre a conclusão dos dois eixos da transposição que busca garantir a segurança hídrica no Brasil. Nós estamos concluindo o eixo leste e da mesma forma desejamos até meados do ano de 2017 também concluir o eixo norte. E para isso é necessário que sejam retomadas este trecho específico que fica entre o Estado de Pernambuco e o Ceará que é considerado por nós um trecho estratégico de 140 quilômetros de canal que precisam ser conclusos, que representa para nós um ponto determinante para a chegada da água para esta região. Com isso nós estaremos garantindo acesso a um volume de água que estará se integrando aos sistemas locais e com isso garantindo segurança hídrica nos dois eixos da transposição a cerca de 12 milhões de brasileiros. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho